Música Música Sempre voltam ao feio No solo que lhes deu raízes Esla de pedra e cal Firme terra natal Peço de muitas troles fiéis Território limite no qual Plantou-se mui bênçãos aos nossos pés Logo a paz se faz delas sementes Germinadas em troncos humanos Que acendem como expoentes Muito além dos planaltos serranos Mesmo como os bons filhos no mundo Pagoados por águas matrizes Sempre voltam ao feio No solo que lhes deu raízes Música 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 Música